Fim de ano, quantas vezes por dia você recebeu uma mensagem de boas festas no celular? Melhor assim do que a enxurrada de conteúdos duvidosos, principalmente quando o assunto é política. Pela primeira vez, um estudo conseguiu quantificar o tamanho da exposição dos brasileiros às chamadas fake news em aplicativos de mensagem. Nada menos do que 25% do que se fala sobre política no WhatsApp ou no Telegram, no Telegram, aliás, é simplesmente distorcido, exagerado ou falso. Uma coisa é louvar a participação e o engajamento das pessoas no rumo do país, do Estado, da cidade em que elas vivem, afinal, ano que vem, vamos eleger prefeitos e prefeitas em 5.567 municípios. Outra coisa é simplesmente ignorar o quanto o sarrafo desse debate pode e deve subir. Não é uma tarefa fácil que se resolve num clique. Basta lembrar quanto tempo se fala em algum tipo de regulamentação das plataformas digitais sem se chegar a uma conclusão. Ou pensar nas consequências, por muitas vezes trágicas, provocadas por desinformação. É um desafio diário para quem tem algum grau de envolvimento com a política e usa diariamente os aplicativos de mensagem. Ou seja, é um desafio para o poder público, para as organizações privadas e, naturalmente, para cada um de nós.